Já está em fase de pavimentação o trecho de 1,5 km da MG211 na saída de Setubinha para Capelinha. A obra é realizada pelo governo do estado através do DERMG e se tornou realidade após inúmeras reuniões e pedidos feitos pela prefeitura de Setubinha junto aos responsáveis. Com o investimento, os transtornos enfrentados com a poeira, a lama e outros problemas prometem ter fim no dia a dia de motoristas e moradores dos bairros Jacinta Ambrosina e Planalto. Quero agradecer a Deus, agradecer a população de Setubinha. Essa obra foi através do DER e não poderia deixar de agradecer Rodrigo, o diretor do DER. Agradecer a ela também pela força que está aqui fiscalizando e nos ajudando também com o trabalho dela, né? Que já faz anos que leva aí nessa demanda e não conseguiu o êxito, os gestores passados não conseguiu o êxito de estar executando essa obra com o DER, né? Não tinha o êxito de cobrar e até conseguir esse asfalto que está aqui hoje melhorando nossa cidade, né? Melhorando o bairro Planalto, Jacinta Ambrosina e toda a população, as pessoas que estão trafegando aqui nessa estrada. Tinha aquela dificuldade também de caminhões aqui, sempre quando é um período de chuva, né? Além de trazer lama para dentro da cidade, trazer poeira para dentro da cidade em geral, caminhões aqui não tinham condições de estar trafegando aqui com escorregadilho e poeira, né? Então a dificuldade era muito grande. A gente foi várias vezes no DER, né? Com os deputados da gente lá nos apoiando, né? Não podemos deixar aqui também de falar que é Neilando Pimenta, Faba Velar, né? Que não mediu os esforços de estar reunindo com a gente, com o DER, para ir se hoje estar conquistando essa obra aqui. Obrigado.